Uma ação integrada entre as polícias civis e agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram, inclusive, uma operação no município de Arapiraca e acabaram prendendo um homem suspeito de estelionato. Nós vamos voltar agora a falar ao vivo com a Maria Maciel, que vai nos trazer essas informações na velocidade em que ela acontece. Isso aconteceu agora há pouco. Maria Maciel nos atualiza e boa tarde. Boa tarde novamente, Wilson. Wilson, pois é, esse homem que se passava por curandeiro já havia sido preso cinco vezes pelo mesmo crime de estelionato. Ele enganava as vítimas e acabava subtraindo pertences, dinheiro e também cartões de crédito. Mas quem vai dar os detalhes para a gente dessa operação e também dessa investigação é o delegado Caio Rodrigues. Boa tarde, delegado. Como é que agia, então? Esse homem não agia sozinho, ele faz parte de um grupo criminoso. Boa tarde, exatamente. Nós identificamos ao menos quatro pessoas. Essas pessoas vinham agindo em vários municípios do interior aqui do nosso estado e também em outros estados do Nordeste. Essas pessoas tinham, inclusive, a relação das feiras livres dos municípios do interior e, dessa forma, eles iam até esses locais e abordavam as pessoas que eles consideravam em situação de vulnerabilidade, quais sejam idosos e pessoas com algum tipo de enfermidade. Então, eles informavam que teriam a capacidade de realizar a cura dessas pessoas por meio de medicamentos alternativos, como chás e outros tipos de medicamento. E as pessoas acabavam acreditando neles, tomavam esses medicamentos. Alguns chegavam, inclusive, a passar mal, o que aumentava a situação de vulnerabilidade. E aí eles realizavam a subtração dos pertences, tais como celulares, dinheiro e espécie, se houvesse, e cartões de crédito. Eles também agiam da seguinte forma, como o senhor estava explicando. Eles faziam com que as pessoas dessem os pertences, né? Diziam que iam fazer aí a cura por meio desses pertences, dinheiro e outros objetos? Isso. Eles avançavam não só relacionado à cura das pessoas propriamente, como também informavam que seriam capazes de realizar a bênção sobre os objetos dessas pessoas. E as pessoas acabavam confiando e, infelizmente, acabavam sendo lesadas por esses criminosos. E eles utilizavam o quê? Envelopes para a pessoa depositar e acabavam fazendo essa troca? Perfeito. Nesse procedimento de bênção, eles informavam que os objetos deveriam ser colocados dentro de uma embalagem. Essa embalagem era lacrada, só que, na verdade, eles substituíam por outros objetos aleatórios. E informavam que o procedimento estava sendo realizado e somente poderia abrir essa embalagem após alguns dias. E aí, na verdade, havia subtração. E se fosse o caso de cartões de crédito, era tempo mais do que o suficiente para que eles efetuassem compras ou mesmo saques. Agora, essa investigação começou a partir de uma denúncia, né? Um boletim de ocorrência que foi registrado em União dos Palmares, onde a vítima foi bastante lesada. Isso, né? Esse foi o caso inicial que nós pegamos para trabalhar esses crimes que vinham acontecendo no Estado e acabamos verificando que era um crime muito recorrente. Não foi uma situação isolada, não só em Alagoas. No caso, nós tivemos uma vítima que acabou tendo bastante prejuízo, R$ 4 mil, golpes, objetos também fizeram parte do golpe, como celular e outros bens de valor. E nós esperamos agora localizar os demais e efetuar a prisão para que a gente dê um baixo nessa criminalidade no interior do Estado. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, essas investigações continuam, porque existem outras pessoas que também podem integrar esse grupo aí que praticava, então, esse estelionato. Volto com você, Wilson.